Tô mexendo? Então calma aí, vou te mexer aí Tá toco! Cuidado, hein! Cuidado, hein! Cuidado, hein! Tô no meio da fumaça, mano! Cadê os cara? Cadê o caralho? Cadê os inimigos chegando? Ai, meu Deus! De volta na volta! Cás se movendo! Cás se movendo! Só que eu não tô vendo isso! Vem cá! Derrubei lá em cima! Podem remobilizar! Salvos definidos! Calma! Muito bem! Muito bem! Ai, mano! Só tinha um carro! Apareceu a família do caraca! Quatro pessoas dentro! Ai, claro! Tentar pegar a costa aqui deles! Tô abaixo! Marque o celular! Tá ali, tá ali! Tem mais de um, hein! Peguei um! O soldado inimigo chegado! Ah, mano! Tiro! Tem que ser donos! Tem que ser donos! U37! Mais de Pro, um프 na esquerda! Há 2 sempre lá! Desenvolvimos, afetar da porta! Liga ativa! Cobertura! E que temos ali? O Ero, um parceria! Medicino! E aí Acertei Aqui é o vagabundo Tudo com você Fica vivo pro seu time poder remobilizar Um cara que ele Resurgência quase acabando Mas vale a pena Mas também não atira? Fragmentação lançada Tomei um aí do lado Objetivo principal concluído, bom trabalho Uh!